A história de um país está viva nas cidades, nas ruas e nas manifestações culturais. O município de Goiás, conhecido como Goiás Velho, é um exemplo da riqueza do patrimônio brasileiro. Essa cidade histórica, essa cidade que é patrimônio da humanidade, e com essa arquitetura riquíssima e com a gastronomia também muito saborosa, é uma cidade muito convidativa e com isso a nossa vocação é o turismo. O IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Natural, vem se dedicando nos últimos 80 anos na preservação desse patrimônio. A ideia é que essas cidades sejam qualificadas urbanisticamente, que elas estejam em boas condições de receber o seu cidadão, de atender ao seu cidadão e a partir daí receber pessoas. Para planejar e consolidar essas ações de preservação e incentivo ao turismo, mais de 300 prefeitos e secretários municipais de todo o país se encontram com representantes do governo federal, do BNDES e da Unesco. Seria um trabalho de parceria, para a gente fazer primeiro um mapeamento, depois um planejamento estratégico e uma engenharia financeira, no qual todos certamente lucram e terão uma importância marcante, marcante no sentido de recuperar a história do Brasil, de preservar a nossa memória e de certamente gerar emprego e renda para os municípios. No Brasil são 25 bens reconhecidos pela Unesco, entre patrimônios históricos, naturais e manifestações culturais. E para ajudar a preservar esses símbolos, está sendo formulada uma política nacional de gestão para as cidades históricas, turísticas e patrimônio mundial. O turismo, o lazer e a educação ambiental tem potencial para ampliar a preservação e estimular as economias locais, beneficiando amplamente as comunidades próximas. É necessário que esses encontros realizem e busquem alternativas para que o país comece a respeitar e a melhor resguardar a sua memória, a nossa ideia.